Bom dia, estão reabertos os trabalhos, com o primeiro deputado Carlos Mink, deputado Aélica Taquimoto, deputado Luiz Paulo, deputado Fred Pacheco, a todas as assessorias, aqueles que nos assistem pela TV Alerj, peço escusas aí pelo atraso. Passemos à ordem do dia. Uma questão de ordem, conforme acordado com o deputado Carlinhos BNH na última reunião, trata-se do projeto de lei 1542 de 2023, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que altera a lei estadual 4.510, de 13 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a isenção do pagamento de tarifas dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros por ônibus do estado do Rio de Janeiro, para alunos do ensino fundamental e médio da rede pública estadual de ensino, para as pessoas portadoras de deficiência e portadoras de doenças crônicas, de natureza física ou mental, que exijam tratamento continuado, cuja interrupção no tratamento possa acarretar risco de vida e dar outras providências. O parecer do deputado Fred Pacheco. Presidente, o parecer, também alinhado com o deputado Carlinhos BNH, juridicidade com emendas. Tem discussão. Para discutir, deputado Carlos Domingue. Presidente Rodrigo Amorim, relator Fred Pacheco, aproveito para saudar minha companheira Erika Takimoto, meu companheiro Luiz Paulo. Bom, na verdade, ele está alterando uma lei nossa que tem quase 20 anos, de 2005. E, na verdade, o deputado Carlinhos do BNH, ele altera basicamente um artigo, que é o artigo 4º. E eu entendo que a alteração dele é boa. É boa, porque ele introduz a questão da demanda eletrônica, naquele tempo nem passava pela cabeça isso. E introduz uma outra coisa, que eu tenho falado, mas não consegui botar na lei, que é a história de não exigir para aquele que tem uma deficiência permanente, por exemplo, não tem um braço. Não tem que ficar todo ano provando que o braço não cresceu outra vez. Então, eu acho que são boas as alterações dele. Então, eu estava querendo, como ele está alterando uma lei nossa, eu estava querendo dizer que eu acho que são positivas as alterações. E concordo, então, com o parecer do meu parceiro eco-espiritual aqui, Fred Pacheco. Perfeito. Ainda discussão, deputado Luiz Paulo. Não, e que vai promover uma nova redação na emenda 2, não é isso? Sim. Ok. Bem, encerrada a discussão, quer dizer, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 1 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 15 e 12 de 2016, de autoria do deputado Dr. Julianelli, que dispõe sobre o uso preferencial de fertilizantes orgânicos por parte da administração estadual. O parecer é favorável às emendas 1, 2, 3 e 4, concluindo por substitutivo em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado 2 da pauta. Emendas de plenário ao projeto 6045 de 22, de autoria do deputado Rosenberg Reis e Brazão, que assegura às vítimas de violência doméstica e familiar o direito à comunicação prévia quando do relaxamento da medida de privação de liberdade ou de medida protetiva de urgência aplicada contra quem deu causa à violência. O parecer é favorável às emendas 1 e 2, favorável com subemenda modificativa à emenda 3, concluindo por substitutivo em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. 3 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 3094 de 24, de autoria da mesa diretora, que altera os dispositivos dos atos NMD nº 357 de 91 e 245 de 87, sem aumento de despesas e da outras providências. O parecer é pela constitucionalidade contrária às emendas de plenário nº 1, 2 e 3. Em discussão. Pela ordem, deputado Luiz Paulo, em discussão, deputado Carlos Mendes. Primeiro, vou pedir pela ordem para depois discutir. Senhor presidente, acho que vossa excelência deveria, como sugestão, dar dois pareceres. Um, concordo plenamente e acompanharei vossa excelência, puro pela constitucionalidade da matéria. E o segundo, que discordarei de vossa excelência, por isso que vou discutir, é em relação às emendas. Por quê? Temos aqui um, dois, três, quatro, cinco parlamentares. Mas, independente de como cada um vai votar, pode dar um 3 a 2 para catar as minhas emendas. Verdade. Como é que o plenário, depois de rubo, o parecer da CCJ inteiros? Tem que derrubar só em relação às emendas. Então, primeiro, essa questão de ordem. É muito bonzinho demais o Luiz Paulo. Agora, não. Mas eu concordo com ele. Não, porque são duas coisas distintas. Bom, em sendo assim, vou discutir a matéria. Não resta dúvida que o projeto é constitucional. Por quê? Houve uma decisão judicial sobre a forma de contar o direito ao auxílio alimentação para o conjunto dos funcionários da casa. que, em férias, o funcionário não poderia recebê-lo. E, com a decisão, se estabeleceu lá o número de 252 dias por ano. A proposta veio da mesa diretora. Então, a mesa diretora assentou que assumiu, como deveria ser o mesmo, a decisão do judiciário para o conjunto dos funcionários. E escreveu o projeto, sem ter uma explicação detalhada, para que qualquer um de nós pudesse ter este direito, inclusive os parlamentares, o projeto foi a pauta e, no meu entendimento, num erro de encaminhamento da mesa, que estava presidindo a sessão, não colheu o parecer da CCJ pela constitucionalidade. Por isso, o deputado Amorim está dando a guarda. Porque o projeto teria sido originário da mesa diretora. Olha, mas é um projeto de lei. Pode ser originário de onde for, a CCJ tem que dar o seu parecer. Se não, os projetos que fossem dos deputados da mesa, tem o arbítrio de serem constitucionais? Não existe. Bom, mas quando não via com nenhum esclarecimento, eu entendi que este projeto de lei ia gerar aumento de despesa. Porque se você tem um número X de pessoas usufruindo, e você vai botar X em tese mais 70, vai gerar despesa. Isso não estava dito na justificativa do projeto. A posteriori foi dito que, ao contrário, não gerará aumento de despesa, porque ficará o mesmo montante, evidentemente, que será redistribuído entre todos. Então, as emendas foram também para corrigir isso. E até porque eu, particularmente, discordo da proposta que parlamentar precise de auxílio de alimentação. Então, por isso, fiz as emendas, estou explicando por que eu fiz as emendas, voto pela constitucionalidade da matéria e voto, evidentemente, favorável às minhas emendas. Acabei, presidente. Bem, de fato, assiste, obviamente, razão ao deputado Luiz Paulo, tanto é que a matéria veio à CCJ, porque, por óbvio, qualquer matéria, sobretudo, se tratando de um projeto de lei, independente de quem seja, qual seja o autor, evidentemente que a CCJ tem um condão, não só pelo regimento, mas por toda a lógica processual, de proferir o parecer, sobretudo, sobre a constitucionalidade da matéria. Foi desta forma, por exemplo, projetos que a própria CCJ é autora. Nós, recentemente, aprovamos aqui um projeto que permite à Assembleia Legislativa a ingressar junto à Associação de Assembleias do Brasil numa PEC. O projeto nasceu na CCJ, aprovado por unanimidade, e ainda assim, para cumprir a formalidade, teve um parecer pela constitucionalidade. E teve da calamidade pública também. Por mais redundante que possa ser algo que nasceu no seio da CCJ, com votação unânime, obviamente, tem que ter o parecer pela constitucionalidade. Dessa forma, e sendo muito pragmático e jogando muito limpo aqui, claro que existe, ao meu ver, isso vai ser decidido no plenário, mas existe uma posição minoritária, que eu respeito, obviamente, de alguns deputados que são contrários à essência da matéria, e justamente por isso o teor das emendas. Para o efeito prático, eu, desde já, acato aqui pela ordem do deputado Luiz Paulo, até para que possa ficar muito objetivo e claro nos autos, já que houve essa confusão inicial, que nós façamos, em primeiro lugar, a leitura do parecer pela constitucionalidade, superando o vício inicial, ato contínuo, nós façamos a votação das emendas. Claro que, ou tanto eu, que acredito que já partamos, que já conversei com ele, o deputado Fred Pacheco tem o mesmo pensamento que eu, então acredito que o deputado Fred Pacheco deva dar o voto igual ao meu, contrário às emendas. Claro que tanto eu quanto ele temos a prerrogativa acordada na CCJ, não só regimental, de, por exemplo, antes de iniciar a votação, pedir vista. Mas consideram a deslealdade fazer isso agora. Então, ou a gente parte, eu vou tomar decisão consensual, em primeiro lugar, votar pela constitucionalidade. votamos pela constitucionalidade, superado, passaremos a votar as emendas. Ao votar as emendas, a gente enfrenta hoje, se perder, ainda há chance no plenário de reverter o parecer sobre as emendas. Ou, possamos adiar a votação, o que eu não considero legítimo, até porque, quem tivesse que defender as posições, que tivesse aqui presente. Então, o excelente está coberto de razão. Lamento. E eu, eu só quero lhe cumprimentar por essa integridade. Lamento. Então, eu anuncio que não vou pedir vista. Façamos a votação, ainda que percamos, vamos a plenário, há chance de reversão. E que sirva de exemplo para aqueles que querem defender posicionamento, que venham assiduamente a CCJ. Eu estou, há um dia de início de uma campanha eleitoral, tanto eu, quanto o Fred Pacheco, uma campanha majoritária. Todos nós aqui, de certa forma, temos envolvimento direto em eleições nas 92 cidades do Rio de Janeiro. É verdade. E não por isso que a gente deixou de cumprir a pauta da CCJ e vamos continuar cumprindo até a semana das eleições. Então, quem não quiser trabalhar, lamento. É verdade. Então, chamando os trabalhos à ordem, passo a votação... Eu endosso suas palavras. Chamando os trabalhos à ordem, passo ao parecer da constitucionalidade da matéria. Meu parecer é pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado o parecer pela constitucionalidade. O projeto foi a plenário e recebeu emendas de plenário. Passo a análise das emendas de plenário, cujo meu parecer é contrário às emendas números 1, 2 e 3. Em discussão. Presidente, só para dizer que eu acompanho o deputado Luiz Paulo, pelas razões que ele já colocou. É justo para os funcionários. Poderia até ter justiça para os deputados, mas não é conveniente no quadro atual, com os salários massacrados, dos professores e todos os demais. Isso será visto como um privilégio, votando por nós próprios, para nós mesmos. Por isso, acompanho, voto favorável às emendas. Bem, sem medo de qualquer... Vou discutir a matéria, sem medo de qualquer represália ou utilização desse discurso, mas antecipo que o meu posicionamento em plenário, inclusive, será favorável. Obviamente que eu tenho a total consciência que o salário de um deputado estadual é superior à média nacional do trabalhador, de um modo geral. Muito embora considere que essa casa foi complacente com os demais poderes. Permitiu que o Poder Judiciário, o Ministério Público tenham salários, esses sim, que são... Não falo nem que não mereçam. Esse ponto eu quero dizer que eu concordo, concordo com V. Exª nesse ponto. Todo trabalhador técnico e todo profissional de alto gabarito merece, na iniciativa privada, na iniciativa pública, ser remunerado de acordo com a sua capacidade e adequadamente. Porém, o que a gente vê de discrepância entre os poderes é uma aberração. Com a complacência dessa casa que se omite e se cala quando vem as mensagens do Poder Judiciário, quando vem mensagem do Ministério Público e a gente faz vista grossa e deixa tudo passar. Não sei se com medo de criar alguma animosidade na relação, mas o fato é que a gente é complacente. Eu vivo do meu salário. Há muitos deputados aí que batem no peito para dizer que não precisam do salário. Eu preciso do meu salário porque abdiquei da minha carreira para ingressar na vida pública e vivo do meu salário. Portanto, a alimentação gera impacto no meu orçamento familiar. Partindo desse pressuposto, não há nenhum impacto ao orçamento da Assembleia Legislativa porque já foi mais do que claro que será feito um remanejamento das despesas já existentes. Portanto, na livre distribuição dos parlamentares de cotas de alimentação, estarão previstos ali a possibilidade para o parlamentar se autodesignar como detentor da possibilidade de receber a alimentação. Então, não tem nada de legal nisso. Me parece, com todo o respeito, sobretudo, é o deputado Luiz Paulo, deputado Mim, que fazem a defesa e fica aqui todo o meu carinho que vossas excelências merecem, mas não tanto nos discursos de vossas excelências, mas outros que eu vi por aí, há uma certa demagogia nesse sentido. Então, me considero aqui contrário a qualquer tipo de demagogia nessa natureza. Para mim, errado, e o que vai contrário à população, é o vagabundo que faz lobby para empresário, que vai fazer esquema para arrumar cargo e botar dinheiro no bolso, que leva propina de empreiteira, que faz intermediação da relação de empresário para receber cotas atrasadas do governo. E eu falo aqui em alto e em bom som, se tiver alguém contrário, pode se manifestar, nunca agir como intermediário de qualquer empresário, de qualquer interesse escudo. Então, vivo do meu salário, portanto. Nesse sentido, vou votar de forma favorável lá. Então, terminado esse discurso, e aí, desculpa me estender, mas o fiz, para não parecer que nós estamos defendendo o indefensável ou algo errado, depende apenas de pontos de vista. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, é só para esclarecer uma coisa. Eu, também o deputado Carlos Mintz, que votamos pela constitucionalidade da matéria. Por via de consequência, consideramos o texto originário absolutamente constitucional. Sob ponto de vista político, eu fiz as emendas por quê? Porque, volto a dizer, o projeto de lei veio da mesa diretora ao plenário sem esclarecer que não gerava aumento de despesa, porque senão estaria contrariando o regime de recuperação fiscal. Então, eu fiz as emendas exatamente pela, também, ausência dessa informação. Só a posteriori, depois do projeto tramitado, é que foi esclarecido que não geraria aumento de despesa, porque o bolo de gasto era o mesmo, só adentraria em tese os 70 parlamentares. Então, o voto, eminentemente, é uma questão de oportunidade, e não sob inconstitucionalidade da matéria, etc., etc. E acho importantíssimo qualquer que seja decisão, que o plenário, que isso vá plenário, alguma solução seja aprovada para fundamentar os atos que a mesa já fez. E dar regularidade. Só que esclarecendo essa questão. Perfeito. Deputado Fred. Bom, já adiantando o meu voto, eu também acompanho a vossa excelência, presidente. Sou contrário às emendas e também voto pela constitucionalidade. Então, já adiantando a questão, mas eu também queria aproveitar e falar um pouco sobre o tema, porque eu tenho uma opinião muito clara em relação a essa questão dos alimentos, do salário do deputado e tal. E eu posso falar com tranquilidade porque eu não vim da área pública. Eu vim da iniciativa privada e digo com toda tranquilidade, e está muito evidente agora na declaração de bens. Quem quiser pode entrar no TRE e vai ver exatamente o patrimônio que eu adquiri durante os quase 20 anos que trabalhei na iniciativa privada. E posso dizer que eu ganhava muito mais do que ganho hoje, inclusive, como deputado. Então, não tem nenhum problema nesse sentido. Para mim, também com o deputado Amorim vivo do meu salário, o patrimônio que construí também foi com o meu salário, muito trabalho, e acho que quem trabalha direito merece ganhar direito. Então, o deputado que trabalha bem, que trabalha como a gente trabalha, e eu posso falar por mim, com muita propriedade, o quanto a gente está trabalhando hoje. O deputado que trabalha bem, o governador que trabalha bem, o presidente que trabalha bem, devia ganhar como presidente multinacional. Aliás, o presidente multinacional ganha três vezes mais do que um deputado federal ou deputado estadual. Estou falando por causa, porque fui. Então, posso dizer tranquilamente, luvas, enfim, e outras questões que estão inerentes à participação de lucro. o salário, eu digo, o salário dos servidores são baixíssimos, perto de consultores de empresa privada que eu fui chefe. E eu digo com toda tranquilidade. Eu não consigo hoje contratar um especialista que trabalhou comigo, em empresas comigo, porque os salários não são, infelizmente, compatíveis ao que, muitas vezes, servidores que são muitíssimos preparados conseguem receber. técnicos, enfim, são muito preparados, mas os salários não são compatíveis. Isso é uma realidade do setor público, em que eu acho ruim. Quem dera fosse a possibilidade dos servidores que pudessem ganhar mais, porque eu acho que essa é a grande solução, que nós pudéssemos ter receita para pagar melhor todos os servidores, professores, policiais, servidores, enfim, essa é a lógica. Todos deveriam, de fato, ganhar melhor. Então, nesse sentido, entendendo que o deputado que trabalha direito, trabalha bem, é responsável por um cabedal de informações, pessoas que estão sob sua gestão, e eu entendo assim, precisam ter e que não fazem esse tipo de lobby, que a gente sabe também que acontece, enfim, não preciso nem falar disso, porque eu estou no meu primeiro mandato, então, também, eu acabo reconhecendo um caminho que é muito complexo, e, por isso, nem quero entrar nesse tipo de situação, que eu não reconheço essa situação para mim, então, tenho que tomar, e a gente precisa tomar cuidado com os papos demagógicos que acontecem na linha da política, e eu sei que isso acontece, e validar aquilo que, efetivamente, é reconhecimento do seu trabalho. Eu acho que esse momento que nós... Eu reconheço, por exemplo, e eu só para deixar para finalizar, isso que eu faço aqui é simplesmente um trabalho, assim como qualquer outro. Tem gente que fala para mim, Fred, você entrou na política, eu falo, veja só, isso aqui para mim é um trabalho como todos os outros, é como se fosse uma empresa que eu estou trabalhando hoje e que eu trabalhei em várias outras multinacionais que eu trabalhei a minha vida inteira. Então, é simples assim, amanhã posso não estar aqui, posso estar fazendo outra coisa, posso estar sendo contratado para uma outra empresa e assim por diante. Então, é um momento de vida onde a gente precisa ter clareza e tranquilidade em poder receber aquilo que faço, e eu acho que é absolutamente compatível aquilo que um deputado faz e os seus servidores também fazem com dignidade, com trabalho sério. Os que não trabalham, aí as urnas responderão, mas aqueles que de fato trabalham sério e estão fazendo todo o seu dever para o Estado, não vejo nenhum problema nesse sentido e devem receber de acordo com a sua responsabilidade. Perfeito. Ainda em discussão, não havendo o que queira discutir, é encerrada a discussão em votação. Como vota a deputada Élica? Voto favorável às emendas, presidente. Deputado Carlos Mink? Voto favorável às emendas. Deputado Luiz Paulo? Voto favorável às emendas. Deputado Fred Pacheco? Contrário. Então, proclamando o resultado, por três votos a dois, venceu o voto divergente ao parecer, portanto, favorável às emendas. Presidente, para declaração de voto, rápido. Tem que designar o deputado Luiz Paulo o relator do vencido? É o autor de emendas. É o autor de emendas. Deputado Carlos Mink? Pode ser o autor? Posso, posso. Então, o deputado Carlos Mink e o relator do vencido. Você me permite uma rápida declaração de voto. Deputado Mink. Eu não contestei antes, contestei não, porque eu não vou contestar, eu não comentei antes as declarações suas e do Fred Pacheco, porque eu estava preocupado que a votação se procedesse rapidamente antes de alterar a composição do plenário. Mas agora que houve uma vitória em relação às emendas por 3 a 2, antes votada a constitucionalidade, uma vez corrigido, como explicou Luiz Paulo o texto, eu queria apenas fazer um breve comentário sobre as considerações do presidente Rodrigo Amorim e do relator Fred Pacheco, que é o seguinte, veja, primeiro, em nenhum momento eu, deputado Luiz Paulo, autor das emendas, a deputada Élica, que votou conosco também, fizemos nenhuma insinuação acerca das questões levantadas sobre, as questões que foram levantadas sobretudo pelo Amorim e também pelo Fred Pacheco, de o que realmente é grave e o que realmente é inadmissível. Lobby, apropriação em débita, etc, 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 negociatas por parte do Pandora. Isso não foi levantado. Nós até temos críticas em relação a esses pontos, mas não é isso que está em causa hoje. Depois, afastando aí sim a questão da demagogia, em nenhum momento a gente está dizendo que o salário do deputado é uma mordomia absoluta. Pelo menos do que eu ouvi do Luiz Paulo, da deputada Élica e a minha opinião, não é que nós estamos nadando em dinheiro e somos uns marajás. é apenas a inconveniência no quadro político atual de nós próprios legislarmos em relação a um aumento. Modesto, na verdade, mantém-se o número de alimentações, mas a gente tinha que, para ter duas a mais para nós, a gente tinha que excluir dois assessores. Aliás, aqui tem vários assessores que devem estar pensando que, no que, como não aumenta o número de alimentações, se cada deputado tiver mais duas, a massa dos assessores terão menos duas. Então, podia ter uma passeata aqui dos assessores, aqui, tipo, não garfem as nossas alimentações, uma passeata dos nossos fiéis e competentes assessores. Então, eu queria deixar bem claro, sobretudo, para os colegas Amorim e Pacheco, o seguinte, primeiro, ninguém falou de lobby. Segundo, a nossa posição não é demagógica, porque a gente não está dizendo que está todo mundo nadando em dinheiro, o que a gente está dizendo é que, no momento político atual, que a gente sabe qual é a vida de um enfermeiro, de um policial, de um professor, nós próprios legislarmos ainda que, qual é o valor atual de uma alimentação? Quem lembra? 1.300? por aí. 1.400. Então, a gente está botando, digamos assim, uma possibilidade, porque, outra coisa, a gente não é obrigado a fazer isso, é bom que se diga, mas a possibilidade da gente botar 2.800 a mais no nosso salário e 2.800 a menos na massa de alimentações que é distribuída para os nossos ilustres e fiéis assessores. Isso, a leitura política da sociedade sobre isso, eu acho que é negativa, por razões que eu nem preciso explicar, porque as pessoas aqui sabem como é que as pessoas reagem quando os próprios votam para melhor, ainda que seja um pouco, ainda que, como disse o Amorim, com toda razão, a discrepância dos nossos em relação ao MP e ao Judiciário. Quero dizer, Amorim, que eu subscrevo isso e que houve, tipo assim, condescendência nisso, também concordo com a vossa excelência, mas dito isso, a nossa posição não é demagógica, porque é uma análise política da leitura que a sociedade tem nesse momento de nós próprios votarmos isso para nós próprios. Portanto, não é demagogia, é uma análise política, não é insinuação de lobby, porque não é isso que está sendo discutido. E concordo que há outros setores que têm salários que não deveriam ter e que foram aprovados pelo menos com a complacência desse Parlamento. Eram essas as considerações que eu queria fazer. Perfeito. Passemos ao item 4, que é o bloco de projetos sob relatoria da deputada Elika Takimoto. Trata-se das emendas de plenário ao projeto de lei 682 de 23 de autoria do deputado Brazão que institui a campanha permanente de orientação com ações preventivas, conscientização da depressão, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Para aparecer, deputada Elika Takimoto. Favorável às emendas, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Destacar a presença do nosso excelentíssimo procurador, doutor Rodrigo. Muito nos honra, presidente, vossa excelência aqui. Nosso catedrático jurista que muito nos orgulha. Item 5. Projeto de lei 3702 de 24 de autoria da deputada Carla Machado que altera a lei estadual número 8.425 de 1º de julho de 2019 que cria o programa estadual de cuidados paliativos no âmbito da saúde pública no estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputada Elika Takimoto. Tudo bem? Desculpa, aparecer é meu. Pela legalidade. É em discussão. Para discutir, deputado Carlos Domingue. Obrigado. Então, essa lei nós aprovamos em 2019. Na época, ninguém sabia o que era cuidado paliativo. Inclusive, deputada Elika, eu mesmo achava esquisito essa palavra. Paliativo. Depois, eu fui entender, deputado Luiz Paulo, com a turma da Fiocruz que ajudou a fazer esse projeto. e é o apoio para aquelas pessoas numa época que elas mais precisam. Pessoas que já estão com doenças incuráveis, câncer, muitos velhinhos e que não havia, deputada Mourinho, deputado Pacheco, uma filosofia de trabalho em equipe com fisioterapia. Às vezes a pessoa fica lá com dores, com coisa de pele, doenças, fica lá jogada, não, está aí, dá um comprimidinho. Não tinha essa ideia de dar um conforto, uma atenção psicológica, física, mental, de fisioterapia, de tudo. Pessoas que trabalharam a vida inteira, serviram ao país, criaram seus filhos e ficam largadas. Então, essa lei foi uma lei discutida, importante. Recentemente, nós fizemos, deputada Érica, uma audiência pública do cumpra-se da lei dos cuidados paliativos. Estava aqui presente, inclusive, o presidente do Inca, o presidente do Inca, e vários outros. Nós, para nossa surpresa, vimos que tem iniciativas em favelas do Rio e no interior de pessoas que se juntam para ajudar com essa linha de cuidados paliativos. esse projeto, na verdade, ele acrescenta alguns pontos quando a deputada Carla Machado acrescenta, por exemplo, a questão de cuidados físicos e espirituais. Até achei que tinha sido uma emenda do deputado Fred Pacheco. Tem aqui um vício de iniciativa. Ou o deputado Atila Nunes. Ou o deputado Atila Nunes. E algumas outras questões sobre equipes. Eu quero dizer que as alterações propostas na lei são bacanas, são válidas, e para dizer que a gente está empenhado no cumprase, porque muitas unidades de saúde não cumprem a lei dos cuidados paliativos. E essas emendas são bacanas, são corretas, e, portanto, vamos votar favorável com o parecer. Perfeito. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Seis da pauta. Projeto de lei 5808, de 22, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei 4.528, de 28 de março de 2005, que estabelece as diretrizes para a organização do sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro, alterada pela lei 9.457, de 2021. O parecer da lávra do deputado doutor Serginha pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 7 da pauta. Projeto de lei 2982 e 24, de autoria do deputado Fred Pacheco, que determina que os novos projetos de parques, praças e outros locais públicos, realizados através de convênios com o poder público estadual e dos municípios, deverão possuir espaços destinados para a implantação de jardim sensorial. parecer do deputado doutor Serginha pela constitucionalidade. Nem discussão. Pra discutir. Pra discutir, deputado Mink. Não, deputado Fred Pacheco, primeiro. Não, só pra lhe saudar. Muito bom. Em alguns lugares já existe isso. No Jardim Botânico, no Jardim Botânico, não sei se foi o que inspirou o deputado Fred Pacheco, existe isso. E é uma forma das pessoas sentirem a natureza, pessoas que, inclusive, possam ter algum tipo de deficiência, sentir a natureza de uma forma mais plena. É um projeto muito bacana, inclusivo, moderno, amplo, com uma visão até que coloca a natureza de forma a ela ser percebida, tocada, cheirada, sentida das mais diversas formas. Mas eu quero dizer que eu me identifico com esse projeto e elogio muito ele. Só pra agradecer aos amigos, deputados, e entender que isso, de fato, é inclusão. A gente precisa entender que as pessoas são diferentes, elas têm sentidos diferentes, uns mais aguçados em outros aspectos, e eu acho que expandir essa condição e criar, de alguma maneira, espaços onde esses sentidos são cada vez mais instigados, eu acho que aí nos cabe fazer essa indicação e trabalhar cada vez mais pra que o poder público tenha, de fato, a obrigatoriedade em criar esses espaços sensoriais, enfim, e que são, de fato, inclusivos. Muito obrigado. deputado Luiz Paulo. Posso fazer aqui minha declaração de voto? Deve. Queria parabenizar o deputado Fred, porque saiu da caixinha, está ficando mais eclético. Leu o Espinosa, o filósofo, e sabe que nos jardins sensoriais pode-se também observar a presença de Deus, então, foi isso que eu falei que saiu da caixinha. Espinosa, foi boa a sua leitura. Deus está em todas as coisas. Eu lhe parabenizo. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permanecer como estão, aprovado. Parabéns ao deputado Fred. Item 8 da pauta, projeto de lei 341724, autoria do deputado Munir Neto, que dispõe sobre a fixação de cartazes informativos nas unidades de saúde pública e privada sobre a existência do estatuto da pessoa com doença crônica, complexa e rara, públicas e privadas no estado do Rio de Janeiro. Não é esquisita essa emenda? Parecer, deputado Fred Pacheco. Pela constitucionalidade, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. A emenda está ruim, né? Está emenda. Ah, constitucionalidade com emendas para consertar a emenda. Consertar a emenda. Então, parecer... Constitucionalidade com emenda. Em votação, parecer pela constitucionalidade com emenda. Senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. Nove da pauta, PL 59, 42 de 22. Autoria do deputado Anderson Moraes, que declara o clima de Mendes como patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro, parecer deputado Luiz Paulo. Constitucionalidade. Em discussão. Não vou desafiar o dublê de deputado e secretário, né? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. 10 da pauta, projeto de lei 25, 07 de 23, de autoria da deputada Érica Takimoto, que declara a rede baixada em cena, patrimônio cultural de natureza imaterial do estado do Rio de Janeiro, para parecer deputado Luiz Paulo. Constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. 11 da pauta, projeto de lei 26, 51 de 23, de autoria do deputado Carlinhos de BNH, que altera a lei estadual 5799 de 20 de agosto de 2010, alterada pela lei estadual 7735 de 9 de outubro de 17, que institui o programa Bolsa Atleta, no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Presidente, eu estou dando pela legalidade com emenda, alterando a emenda. e só na redação do artigo 11, deputado Carlinhos do BNH cresceu tanto que já virou Carlinhos do BMH, né? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. Ganhou uma perna, né? Ganhou uma perna, cresceu tanto. 12 da pauta, projeto de lei 26, 74 de 2023, de autoria da deputada Dani Balbi, que declara confraria de Holossuns como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. 13 da pauta, projeto de lei 26, 97 e 23, de autoria da deputada Elika Takimoto, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual do patrimônio histórico educativo da FAETEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, a ser comemorada anualmente no dia 15 de maio. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, legalidade até constata-se aí uma dobradinha de Elika Takimoto com Anderson Moraes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. Projeto de lei 31, 23 e 24, de autoria do deputado Cláudio Caiado, que declara patrimônio histórico, cultural e artístico de natureza imaterial, à roda de choro do recreio, no bairro do recreio dos Bandeirantes, município do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, vou dar pela constitucionalidade, apesar de uma invasão de competência privada de vossa excelência, sobre a roda de choro. Já abdiquei dessa missão, já. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. 15 da pauta, um bloco de projetos de relatoria do deputado Delaroli. Projeto de lei 33, 22 e 24, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que concede anistia aos policiais penais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, que são alvo de apuração no âmbito administrativo, por integrarem a operação dentro da lei, buscando reivindicar os direitos da categoria na forma que menciona. Presidente. O parecer do deputado Delaroli é pela constitucionalidade em discussão para discutir deputada Élica. Eu queria pedir vista do projeto, por favor. Então, não vou nem discutir, vou passar para a vista da deputada Élica. Pode ser, deputado Mink? Aí, no retorno, a gente faz a discussão. Sim, sim. Eu podia fazer antes da vista uma pergunta, só para esclarecer. Lógico, lógico, perfeito. Veja, teve outros projetos de anistia, eu estou vendo que esse aqui é diferente, que eu me insurgi porque atropelava, atropelava as corrigedorias, as coisas internas e dava uma coisa em bloco. E aí, no meio de erros pequenos que foram mal vistos, tinham erros maiores e que acabavam sendo, entrando no bolo. Mas eu percebi aqui que o V. Exª está levando para a questão do direito político de uma história. Está limitando essa anistia às pessoas que reivindicaram o direito. Eu queria que o V. Exª explicasse brevemente. A coisa de dois ou três meses atrás, pela primeira vez no Estado do Rio e os sindicatos que abarcam a categoria dos policiais penais, é um sindicato, como muitos outros, mas muito político. Vários candidatos em diferentes partidos da esquerda e da direita nascem ali do seio dos sindicatos da CEAP. A gente tem tido essa experiência, sobretudo, o deputado Luiz Paulo, na interlocução em relação aos concursos e outras matérias também relacionadas à CEAP. Pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, os sindicatos, todos eles, se uniram num feito inédito e num ato sindical que não era uma greve, eles deflagraram uma operação na frente do complexo de Jericenó. Foram para ali os policiais e passaram a exigir, reivindicar, além de faixas e tudo mais, mas eles passaram a reivindicar que os policiais da entrada, toda a rotina do presídio, passasse a ter uma operação padrão para evidenciar que há um déficit operacional, que há problemas de gestão e tudo mais. Só que não foi greve, não houve paralisação dos serviços, não houve nenhum prejuízo às atividades rotineiras de entrega de mercadoria, de visitação de presos, nada disso. No entanto, isso gerou uma fúria da secretária, que não é incomum, ela já teve outros ataques desse algumas vezes, e, num gesto intempestivo, chegou a ir pessoalmente, entrou em combate físico com policiais militares, determinou que a escolta e mais um setor lá da polícia penal que estava em atividade confrontassem os policiais militares ali do batalhão de Bangu, ou seja, fez um caos e imediatamente, ato contínuo, ela deflagrou num único processo administrativo, uma série de investigações oitivas com vistas a punir disciplinarmente, então não há nenhum contorno aqui de tirá-los de qualquer contexto criminal, isso aí compete ao Ministério Público, à Justiça, seja lá o que for, mas ela deflagrou um procedimento único para impor sanções administrativas a esses servidores, um conjunto grande de servidores, dezenas e dezenas de servidores, então foi um pleito dos próprios sindicatos que vieram até a área. Você tem uma ideia de quantos são, aproximadamente? Olha, no dia, eu fui pessoalmente num dia, outros deputados também foram, no dia que eu estava lá tinham aproximadamente uns 400 policiais penais. Mas os que foram punidos? Não chegou a ter punição ainda porque teve um alarde muito grande, uma representação veio à Assembleia, esteve presente nas galerias, imediatamente nós protocolamos o projeto de lei, então freou o andamento das oitivas e tudo mais. Mas então não chegou a haver a punição ainda, mas o fato é que, segundo relatos dos servidores, mais de 90 servidores estão incluídos nesse tal inquérito administrativo. deputado Luiz Paulo. Você vai dar uma... Pela ordem. Então essa agnostia é preventiva. Habeas corpus preventivo. Bom, olha só. Independente do mérito da matéria, há precedentes no plural na casa. Perfeito. E me lembro de um precedente de grandes repercussões que foi o movimento dos bombeiros, que durou, sei lá, 30 dias, com marchas contínuas em torno do parlamento, discursos, mandato de prisão e um deles, inclusive, se refugiando dentro do parlamento. E depois a casa votou uma anistia. Me recorda. Então, eu só estou querendo, do seu ponto de vista institucional, e já houve outros casos de precedentes. E naquele... Do bombeiro, especificamente, não havia ainda nenhuma ação transitada e julgada, etc. Seria inicialmente a prisão administrativa. Só fazer o registro. Eu agradeço o registro. Inclusive, foi relatado, por óbvio, é o que inspira as organizações sindicais ali. Mas eu confesso que, de fato, eu tenho algumas dúvidas do seu ponto de vista jurídico. E aí, eu considero prudente a vista da deputada Élica. Justamente por essa questão que o deputado Carlos Domingue levanta. Não há um fato objetivo ainda de uma punição ensejada. É determinada. Então, talvez, tenha algum... E possa derivar... Estou aberto também para derivar isso aqui para uma moção de repúdio. Para algo que a gente determine aqui como fazer. O importante era uma manifestação da Assembleia. E me parece que de forma uníssona, porque teve manifestações no plenário por ocasião da vinda deles aqui de vários deputados da esquerda, da direita. Todos contrários, obviamente, a essa arbitrariedade de querer punir servidor no seu livre direito de se manifestar. Não foi nem greve. Mas aí, fica aqui o exercício democrático nosso, importante. E, desde já, aberto às sugestões. Por isso, considero prudente a vista da deputada Élica para que a gente possa discutir num futuro breve. Mas fica, desde já, registrado que está na agulha que a secretária que pode nos ouvir nesse momento saiba que está já utilizando o jargão policial está na agulha aqui no Parlamento qualquer medida que possamos realizar para combater eventuais arbitrariedades. Essa secretária tem histórico de respeito ao Parlamento em comissões. Não só a mim, mas a deputada Marta Rocha, a deputada Índia, a deputada Delaroli e outros deputados que participaram muitas vezes de duros embates com a secretária num gesto de desrespeito ao Parlamento. Então, um projeto com vistas à deputada Élica Takimoto. 16 da pauta, o PL 3874 de 24, de autoria do deputado Rodrigo Amorim que altera no anexo da Lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Rio de Janeiro, o Dia Estadual das Mães que Oram pelos Filhos. O parecer do deputado Delaroli é pela legalidade em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Eu também estou abrindo a caixinha, saindo do choro, indo para... Não, eu vou cumprimentar o deputado Fred Pacheco, votou favorável, das Mães que Oram. Ele não quis emendar para as Mães que Rezam. Parabéns, pô. Então, só para cumprimentar, não sei se... Tem uma sutileza. Esse movimento é um movimento muito, muito importante e bacana da Igreja Católica. São, de fato, mães que oram pelos filhos. Tem no Brasil todo e elas se reúnem com muita frequência nas igrejas para orar pelos seus filhos. Então, há relatos muito importantes. Eu já tive a oportunidade de, pelo Brasil todo, estar com algumas representações e foi muito bacana. É que não deu tempo de pedir coautoria para o meu querido amigo... Não, mas em plenário eu pedi coautoria. A provocação... Porque eu não falei Rezam, né? Pode ligar na mesa logo. Em algum momento histórico, os evangélicos oravam e os católicos rezavam. Verdade, verdade. Deus não fazia a menor distinção, aceitava todas. E a entusiasta desse projeto é a assessora da CCJ, a Dama Peixoto, aqui, que fez o lobby para que o projeto viesse a pauta o mais rápido possível, incluiu na pauta da CCJ. É sinal de que ela ora pelo filho, o filho dela não se comporta muito, merece muita oração mesmo. Então, agradeço aí, obviamente, a coautoria do deputado Fred, a quem queira, não havendo quem queira discutir, em votação, esses que aprovam a permissão, como estão, aprovado. Passo ao 17 da pauta, o projeto de lei 3317 de 24, de autoria da deputada Índia Armelal, que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza e material do estado do Rio de Janeiro, o escotismo do mar. Aparecer, deputada Élica Taquimoto. Pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a permissão, como estão, aprovado. Item 18 da pauta, projeto 1138 de 23, autoria da deputada Dani Monteiro, que altera a lei 4.337 de 27 de maio de 2004, instituindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro, dia 13 de maio, como dia estadual de reparação, memória e justiça para o povo negro. Para o parecer do deputado doutor Serginho, é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Só para saber, que eu não estou aqui com o projeto original, o que ele suprimiu? Ele deve ter suprimido obrigações para o executivo. Ah, que a gente sempre suprime nas homenagens. O projeto tem alguns artigos impondo obrigações para o executivo, na verdade, institui um verdadeiro programa em uma alteração de calendários. E aí ele suprimiu sobretudo o artigo 6º e o artigo 5º. depois ele extrapola em outras leis que vai modificando. Exato. Começa e adentra sem alterar leis já existentes que tratam do tema e da política pública efetiva. Esclarecido. No fundo, a gente está seguindo uma jurisprudência nossa de restringir a homenagem a homenagem pura. Agora é uma boa hora. Isso. Embora nós já tenhamos aqui no calendário do Estado no dia 20 de novembro que é feriado inclusive o dia da memória da consciência na verdade da consciência negra. A deputada Dani cria do memória e justiça do povo negro. Mas enfim o projeto o parecer é esse é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 19 da pauta o projeto de lei 4786 de 21 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a transparência das empresas na oferta e apresentação de produtos ou serviços no âmbito do Estado do Rio de Janeiro parecer deputado Fred Pacheco 19 da pauta parecer é pela constitucionalidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado o projeto de lei 2788 de 2020 autoria do deputado Daniel Librelon que estabelece diretrizes para a promoção da conscientização sobre bons tratos aos animais na rede de ensino público e privado no Estado do Rio de Janeiro parecer deputado Luiz Paulo parecer é pela constitucionalidade com duas emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 21 foi retirado de pauta o 22 também retirado de pauta passemos então ao 23 da pauta projeto de lei 2567 de 23 autoria do deputado Andrezinho Siciliano que dispõe sobre a oferta de merenda escolar para alunos diabéticos portadores de doença celíaca hipertensos e obesos em toda a rede pública de educação do Estado do Rio de Janeiro o parecer do deputado Vinícius Cosolino foi pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo presidente em discussão para discutir deputado Luiz Paulo só para verificar a possível prejudicabilidade 7867 né não 9779 de 22 também vi essa eu tinha visto eu tinha visto a 7867 e nós vimos aqui a 9779 de 22 também então só corroboro aqui o meu o meu voto divergente pela prejudicabilidade eu queria pedir vista do projeto então então projeto com vista para a deputada Élica Taquimoto passo ao 24 da pauta projeto de lei número 2975 de 24 de autoria do deputado Elton Cristo que institui o balcão virtual nos órgãos públicos do Estado do Rio de Janeiro primeiro com a interação por videoconferência do ente público e usuários particulares parecer deputado Cozolino pela constitucionalidade com emendas com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vou pedir autorização ao plenário para a votação em blocos das inconstitucionalidades anexações anexações prejudicabilidade aqueles que aprovam a votação em bloco permaneçam como estão aprovado passo ao bloco de inconstitucionalidade que vai do projeto de lei do número 25 da pauta ao item 29 da pauta peço atenção dos colegas para que verifiquem no 25 ao 29 em discussão os referidos projetos não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade os pareceres pela inconstitucionalidade passo ao bloco de anexações que vai do 30 da pauta ao número 38 da pauta em discussão os referidos projetos não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado passo então ao último bloco que é o da prejudicabilidade sendo certo que foi retirado o 42 eu queria pedir vista do 39 39 42 deputado Fred o deputado Flávio também havia me pedido vistas então peço vistas conjuntas com o deputado Luiz Paulo 39 isso 39 é da Dani Monteiro ele estava falando ah o Serafine o Serafine me ligou entendi solicitativistas exato então estamos trabalhando a ordem para anunciar os projetos em votação no sistema de bloco sendo do 40 e 40 e 41 depois o 43 ao 46 porque o 39 e o 42 estão retirados em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados os relatórios os pareceres constantes nos relatórios não havendo mais itens na pauta está encerrada essa pauta deputado que queira fazer uso da palavra fique à vontade não havendo quem queira fazer uso da palavra em tempo recorde está encerrada a sessão agradeço a todos pela celeridade muito bom né produtividade continua em alta e a vossa campanha não foi muito prejudicada com as horas aqui foi prejudicada que o deputado Fred não botou no nosso plano de governo que construímos a quatro mãos o jardim sensorial ainda há tempo vou ter que emendar o plano de governo vou ter que emendar o plano de governo aliás estou cheio de ideia tem coisas que a gente precisa complementar é porque ele não botou porque ele leu ele leu o Espinosa sem saber que tinha lido tem coisa que eu estou lembrando depois que eu entreguei você lembra que eu te falei ainda dá para incluir dá para incluir cheio de ideia agora mas tudo bem nós vamos ter tempo dando ideia para os adversários a gente vai ter tempo vamos embora obrigado a todos a gente vai ter tempo a gente vai ter tempo a gente vai ter tempo a gente vai ter tempo